Um barrado fácil, rapidinho, pra você fazer aí no seu pano de prato. Se prepare para o Natal, porque no Natal o povo adora dar pano de prato de presente, não é? Então, e esse barrado é simples, não vai onerar demais o seu orçamento e você vai conseguir fazer as barradinhas muito maneiro. Então, vem aprender esses barrados comigo agora! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. A TV Pão de Velasco está apresentando pra mais um Passo a Passo. Aí, turma, vamos aprender a fazer esse barrado aqui no pano de prato, que é a coisa mais fácil do mundo. Gente, eu tenho essa régua aqui, tá? Quem não tiver, pode fazer uma reguinha de papel cartão, cartolina, entendeu? Com esses desenhozinhos aqui, pode fazer até redondo se quiser, faz no compasso, tá? Pra você fazer esse barrado aqui. Fica muito bem acabado, tá vendo? Agora, ó, aí, simples, rápido, fácil de você fazer esse barradinho aqui no seu pano de prato. Então, vamos aprender? Você vai precisar de uma faixa de 15 centímetros de largura por um pouco mais largo que o seu pano de prato, tá bom? Porque você vai botar o acabamento aqui pra dentro, então tem que ser um pouquinho maior, tá bom? Então, vamos lá! Aí, turma, aí, ó, prendi aqui, ó, tá sobrando aqui um pedaço pra cá, direito com o avesso, tá? Botei aqui a margem certinha, passei uma linha aqui de um centímetro. Por quê? Porque a gente vai marcar aqui agora, ó, começando aqui, ó, ó, e pegando aqui nessa linha de um centímetro, que a gente precisa ter uma margem aqui pra gente poder trabalhar. Então, não pode ser o biquinho no final do tecido, ó. Chegou aqui, você vem, anda aqui, ó, e termina o trabalho aqui, ó. Pronto. Feito isso, gente, vamos vir com a máquina e costurar aqui em cima. Prende bem o seu tecido e vamos costurar aqui, fazendo esse zigue-zague aqui, ó. Pronto, gente. Costurei. Agora, eu vou vir aqui, ó, e deixar meio centímetro aqui, ó, de tecido aqui, ó. Tá? Ó. Um. Vou fazer isso até o final. Aí, gente, fez isso, você vai vir aqui, ó, nesse meio aqui e dar um pique pra gente poder desvirar sem ficar embolado nada aqui, tá? Não corte a linha. Ó. Até o biquinho lá. Aí, agora, você vai vir com o pauzinho, sem ponta, e vai desvirar todos esses biquinhos. Gente, quanto mais fundo for o biquinho, mais comprido vai ser o desenho, tá? Aí, vai dar a cabeça de vocês, o tamanho que vocês querem fazer, tá bom? Ó. Aí, você vai vir aqui, ó, e vai virar. Depois, você vai no ferro dar uma passada. Pra ficar certinho. E nós vamos fazer o arremate do lado de... Aqui na lateral, tá? Nós vamos fazer o arremate aqui na lateral. Ó. Feito isso, você vai pro ferro pra acertar esses biquinhos aqui, ó. Tá bom? Bem, então, eu fui pro ferro, ó. Peguei a costura, botei pra dentro, fiz uma barra aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui, ó, uma costura aqui pra segurar, e vou fazer aqui, ó, um pontinho de caseado. Aqui, ó. Fiz um pontinho de caseado. Gente, você pode fazer um ponto de bordado, você pode botar uma cianinha, você pode botar o que você quiser aqui, tá? Se você quiser botar uma cianinha aqui, passar um pontinho, também pode. Aí, vai tudo da sua cabeça. Mas, quanto mais coisas você colocar, mais encarece o pano de prato, tá? Esse barradinho aqui é pra você vender esse pano de prato a 12 reais. Dependendo também do preço que você comprou, tá? O pano de prato. Eu paguei R$2,50, tá bom? Então, isso aqui quase não afeta em nada, tá certo? Então, vou fazer isso aqui e fazer a finalização aqui rapidinho. Aí, turma, ó. Dois paninhos de prato com dois barradinhos. Belezinha. Gostaram, ó? Rapidinho, não foi? Então, é isso aí, ó. Tá bom? E aí, turma? Gostou ou não gostou dos meus barradinhos? Gostaram, gostaram? Fácil, né? Fazer essa reguinha. Aí, ó. Ficou tudo muito lindo, muito fofo. Os meus barrados. Olha, aí. Tava rotadinho porque tava dobrado já, tá, gente? Porque a gente vai dobrando pra botar aqui na loja pra vender. Aí, ó. Tá vendo? Simples, fácil e rápido de você fazer uma lembrança ou um presente, hein? Ou pra sua casa. Você que sabe. Tá certo? Então, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo e tudo que eu gosto. Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.